É sangue, é dor, é sofrimento, são vidas destruídas, são agressores que precisam ser contidos. E nós vamos trabalhar e avançar nessa pauta. Então, vamos começar mandando um recado. Não vão nos intimidar. Enquanto eu for ministra, nós vamos conduzir a proteção da criança. E nós vamos fazer enfrentamento a essa violência e a todas as outras. Que fique claro, Virgínia, que não é só essa violência contra a criança, não. Nós temos inúmeras violências contra a criança que nós precisamos enfrentar no Brasil, a começar pela negligência. Mas a violência sexual, ela precisa ser enfrentada. E nós vamos enfrentar com coragem. Porque a violência sexual, Virgínia, ela não termina no ato. Ela começa no ato. E quem está falando sobre violência sexual não é uma ministra que leu nos livros ou que aprendeu na faculdade. Quem está falando sobre violência sexual é uma sobrevivente da violência sexual. Tu acredita, Virgínia, que eu já li até posto dizendo, olha só a loucura. Que eu estou usando a máquina do Estado para descontar as minhas frustrações pessoais. Que como eu fui ferida, eu tenho ódio e eu quero me vindar dos pedófilos. Tu acredita nisso? Para me desqualificar, para desqualificar o trabalho do Ministério e para nos colocar um freio, inventam as terríveis teorias. Hoje, por exemplo, Virgínia, nós estamos sendo atacados por uma mídia que já não merece confiança. Que nunca mereceu confiança nos últimos anos. Totalmente de uma ideologia, de um viés ideológico, dizendo que o nosso diz que sem não funciona. E que o governo Bolsonaro desmantelou o serviço de proteção da criança. Todos os dias, um ataque. Semana passada, eu fui em matéria, em tudo que é jornal, que daqui nesse ministério saiu um vazamento do nome da menininha que foi estuprada lá no interior do Espírito Santo. Todos os dias, um ataque. Mas a violência sexual tem que ser enfrentada. E aqui, Virgínia, não é só o enfrentamento também ao crime organizado. Nós vamos ter que fazer o enfrentamento também na conscientização, chamando a escola para esse debate, chamando as igrejas, os professores de escola dominical, chamando a sociedade, chamando todo mundo. É hora de todo mundo se unir e proteger as crianças. Nós vamos fazer esse enfrentamento com sabedoria, com estratégia, sem medo, mas pensando muito longe. Proteger uma geração inteira. É isso que nós estamos nos dispondo aqui no Ministério. Viu, Teutônia? Tchau. Tchau.